O que você está prestes a jogar é uma versão não editada de Shipwrecked 64. Esses jogos do 64 são todos cheirados na cocaína e na droga, velho. Informação desse jogo eram bem escassas desde o Soft Launch em 1997, supostamente mais um jogo perdido do 64. Nós falamos com o vendedor de Bay que conseguiu colocar as suas mãos no jogo, alguém chamado Daniel. Cara, ele tem até um vídeo, velho. Esse jogo não funcionava em nenhum dos emuladores, mas depois de brincar um pouco com as coisas, nós conseguimos fazer com que ele funcionasse. Esse jogo contém alguns artefatos perturbadores e glitches. Não é para os fracos de coração. E tem um logo do 64 afundando ali. Tudo daqui pra frente é exatamente como nós encontramos, inalterado. Ok. Interessante. Eu gosto muito dessas premissas aí relacionadas a jogos perdidos. Caralho. Coitado do 64, velho. Vai virar um o que? Um iceberg de Nintendo 64. Senhoras e senhores. Eu confesso pra vocês. Esse tipo de ocasião que vocês estão prestes a ver aqui é extremamente raro. Por quê? Porque eu não sei absolutamente nada desse jogo, tá? Quem me recomendou esse game aqui foi o próprio Mr. Guinness. Grande amigo meu, inclusive. Beijo pra você, meu consagrado. Ele jogou esse game recentemente e ele só me falou que eu precisava jogar isso aqui. Se tratando de uma parada aí que, pelo que vocês já viram, é relacionada a uma suposta mídia perdida de videogames, vocês sabem que eu adoro esse tipo de assunto, né? Então, vamos agora conhecer Shipwrecked64, um jogo que ficou perdido no tempo. E temos aí um castor louco, um tatu e um mamute. Brincadeira, essa parte é uma gata de manhã. Parece uma gata, pelo menos. Tem um abutre ali atrás, sei lá, que já vem aquilo. E, obviamente, um castor. É quase um Friday Night at Freddy's, tá ligado? Misturei os dois. Friday Night Funkoom. Vocês entendem a piada, tá? Vamos começar aqui. Tem que apertar o A. E é literalmente o A do teclado, tá? Vamos ver essa versão supostamente emulada do que esses malucos conseguiram achar no eBay, tá? Era um dia como qualquer outro. Eu uso essa fonte nos vídeos aqui. Meu Deus do céu, olha. Santo Cristo! Buck e seus amigos estavam num passeio de pesca. Foram pescar, meu nobre. Foi mais ou menos nesse tempo aí que o Buck notou uma tempestade vindo a caminho. O cara é muito bicho de Five Nights at Freddy's. Ele avisou para que eles lidassem com isso com cautela. Quando os mares começaram a ficar mais caóticos à frente. Mas você leu o título, então você sabe que não foi isso que aconteceu. É. A Shipwrecked seria traduzido aí pra, sei lá, é... Presos no mar, tá ligado? É um navio que se quebrou por completo. O Bucky acabou com o seu barco e bateu ele numa ilha. Ele sobreviveu, apesar de seus amigos parecem ter sido levados por lobos por arruinarem a paz na ilha. O quê? Agora você vai ajudar o Bucky a juntar os seus amigos e escapar. Meu Deus do céu, cara. Já começou assim? Os malucos sendo levados por lobos parecem que estão jogando um bootleg aqui, todo cagado, estourado, mano. Vamos lá. Vamos ver. Ok. O jogo começou. Ok. Esses controles são fidedignos aqui do Nintendo 64, tá? Aí eu consigo mexer a câmera aqui nos botões direcionais do mouse. WSD se move. A barra do espaço pula, né? Porque vocês sabem que o 64 tem aquele outro... Aqueles outros botões. É igual uma hora 64, tá ligado? A câmera bunda pra caceta. E eu acho que eu só posso correr e pular, né? Pelo que eu tô vendo. Tá, eu posso segurar o shift pra correr. Bacana. Vamos então. Até que essa ilha... Ele tá sangrando? Ele tá cagando sangue? Olha só. Toda vez que... Ah, não. É a textura que tá bugando, ó. É a textura da perna dele. Eu achei que... Será que isso é propostar, irmão? Nossa, essa câmera é horrível, velho. Ok. Temos algumas portas aqui, certo? As duas contêm olhos dos Illuminati. Living quarters, tá? Tá. Vamos ver o que tem na outra porta aqui. Caraca, olha. Essa música tá muito bem animada pro clima do bagulho, velho. O parque. Eu acho que o parque é mais atrativo. Não sei. Vamos no parque. Dane-se. Caraca, eu tô com o nariz muito nasalado por causa do frio. Avadia. Não, brincadeira. É a praia. Erros clássicos de linguagem, senhoras e senhores. O que temos aqui na praia? Ok. Eu não posso mover a câmera de uma forma diferenciada, infelizmente. A câmera é travadona, sim. E aí, meu nobre? Zecurubu Games. Esse é um dos lobos, né? Ó, o que temos aqui. Ó, o que temos aqui? Já coloquei os seus amigos pra trabalharem. Mas eu acho que podemos fazer a mesma coisa pra você, carinha. Agora, um pouquinho longe daqui, tem um forte que está abandonado por muito tempo agora. E dentro daquilo... Muito tesouro. Pegue pelo menos 40 deles e traga de volta pra mim. Eu vou devolver o seu barco. Como que isso soa, amigo? Temos um acordo? Então vamos lá. Bom, eu não tenho... Ah, tá. Eu já fui teleportado. Eu não tinha nem escolha. Olha a cara deste filha da... Olha a cara desse demônio, velho. Isso aqui já traumatiza qualquer pessoa. Vamos combinar? Tá, temos um limite de tempo, tá? Ok. Vamos abrir baús aqui. Parece aquela fase da praia do mar 64, né? Tá dando bastante essa vibe. Ah, eu tô coletando tesouro aqui já, né? Vamos lá. Mais um baú. Tá, 8 de 40. Pelo menos a gente tem bastante tempo, né? Eu só espero não me perder nesse labirinto desgraçado aqui, irmão. É, eu já tô perdido, né? Seguro o shift aqui pra gente ir mais rápido. Caraca, bizarro, velho. Esse lugar é muito claustrofóbico. Parece um bunker de guerra, tá ligado? Eu imagino que esse vai ser um jogo bem interessante pra gente teorizar e ficar imaginando sobre o que pode estar acontecendo e tudo mais. Esse tipo de coisa que vocês sabem que eu adoro, né? Tipo o End's Apple Farm, por exemplo. Então, se for necessário, eu posso até trazer um vídeo trazendo mais a fundo detalhes desse game aqui, né? Vamos ver. É, eu tô com quase todos os tesouros coletados, velho. Ok. Caraca. Oh, eu tô... Eu tô pro player aqui, hein, meus irmãos e minhas irmãs. Olha que rabão bonito desse castor, velho. Deve ser isso que tá dando sorte. Ok, vamos pra lá, então, que a gente ainda não foi. Eu sou bom pro labirinto, confia, velho. Porra, eu assisti aquele protetor de tela do Windows 98 lá do labirinto, adorava. Aê, pegamos tudo. GG. É isso? E agora? Ai! Caralho, que susto. Você pegou... Você conseguiu o seu barco de volta? Mas eu não peguei tesouro? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um barco com as moedas, porra? Oh, veja só isso. Você realmente fez um ótimo trabalho hoje. Você pode ter o seu barco de volta. Eu não me ligo. Tá rico. Tá feliz da vida, pelo menos. Vai dar pra comprar muitos cocos por aqui. Confia, meu nobre. Tá, e agora o que temos aqui? Temos mais algumas coisas. Isso é uma câmera? Um rádio? Como é que você faz rádio com tronco, irmão? E aí, minha consagrada! É a nossa amiga. Ei, Buck, então. Nós estamos sendo presos, aparentemente. Eles querem que nós pegamos 20 cocos. Mas eu não consigo achar nenhum. Porque você é burro, né? Você acha que você pode ajudar? Porra, deu um monte de coqueiro. Você não acha um coco? Caralho. Ai, caralho, que susto! Vaga! Bunda! Ok, vamos pegar 20 cocos, então. Cara, com tudo isso de coqueiro, não é possível que a gente não vai conseguir achar 20 cocos. Eu tô sentindo um pouco de vibe de Slender aqui na real, viu? E eu total acredito que isso poderia ser um jogo do 64, viu? Não duvido nem um pouquinho. Opa, tem uma casa aqui. Tem umas casas, na real. Dá pra invadir? Guilherme Boulos Gameplays? Não, infelizmente não. Vambora. Não tem ninguém morando, tá safe, velho? Um monte de coco pra lá, coco pra cá. Minha voz nasalada, toda fodida. Eu peço desculpas, inclusive, por isso, senhoras e senhores. Mas é isso, né? Frio é isso mesmo. Se você é de São Paulo, você tá vendo o frio absurdo que tá. Pelo menos é só o da... 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 Foda-se. Ok, vamos correr contra o tempo porque eu não quero que o tempo acabe. Eu quero o melhor final possível, meus consagrados. Vamos lá. Mais um coco. Mais um coquinho aqui. Vai ter água de coco pro resto da vida, meus consagrados. Ah, moleque! Vamos pegar essa bosta aqui. Ah, ele pode pular. Eu esqueci que ele podia pular. O barulho. Esse efeito sonoro, velho, de meme, cara. Ai, que bosta. Ok, o último coco já chama, ó. Vamos gritando que nem o meme, ó. Foda-se. E aí, minha consagrada? Foi difícil? Quer um manual? Filha da puta que me atravessou. O que que a gente pegou? Você liberou a Oliver Otter. Ok, liberamos a nossa amiga. Perfeito. De nada. Eu vou te encontrar lá na praia para que a gente possa sair. Beleza, então a gente... Eu tava com a impressão que tinha anoitecido um pouco, mas enfim. Ok, já conseguimos o barco. Conseguimos a primeira das nossas amigas. Mas falta a outra pessoa. Cara, é a mesma placa do Mario 64? Olha isso. KBZ... Hã? KBZ2FQ2... Que porra de som é esse? Que merda de som foi esse? Você percebeu que a música tá dando umas desaceleradas? Será que eu tenho que apertar isso no teclado? KBZ... FQ2... Mano, toda vez que eu li a placa... Toque esses bagulhos estranhos. Toda vez que eu deixo isso aberto. O que isso significa, eu honestamente não sei, mas... Eu acho que a gente vai descobrir uma hora ou outra. Né? Eu espero, pelo menos. Ok, a praia novamente. Tá, eu não quero ir pra praia agora, né? Tem uma porta ali no final que eu não explorei ainda. Que vai nos levar pra outro lugar que eu não sei onde é. Onde que vai isso aqui? Living quarters. Ok, a gente vai pro outro lado, né? Padrão. Vamos lá. Então, no caso aqui, temos uma porrada de casinhas aqui. Todas elas têm luz. Né? Tem energia elétrica por algum motivo, né? Eu acho que tá vindo do coqueiro, gente. Eu acho que o coco explica isso. Confia, mano. Você sabia que coco gera energia elétrica? Nunca toma água de coco no chuveiro, meu nobre. Nunca faça isso. E aí, ô super pato. Eu acho que esse é o nosso outro amigo, né? Olha, eu preciso muito da sua ajuda. Eu tive um incidente muito ruim no barco, como você teve, mas... Com o meu próprio barco. E é por isso que eu tô aqui. Esse é outro amigo, não é o mesmo. Não é o que tava com a gente. O quê? Como o seu barco ficou preso em cima do bagulho, velho? Tem muitas coisas estranhas acontecendo aqui. Toma cuidado. Ok. Ai, meu Cristo, velho. Plataforma agora. WTF? Bucky. Escute, eu realmente preciso de sua ajuda. Eu tive um... ... realmente ruim. Eu tive um barraquete muito ruim. Eu tenho um barraquete muito ruim. Com o meu próprio barco. Por isso que eu tô aqui. Que porra é essa? Tá bom. Vamos pegar essa bosta desse barco. Ah! Não se mova se ficar escuro. Tá. Tá explicado então o que aconteceu. Putz, isso vai ser mais foda ainda do que eu pensei. Vamos lá. Vamos lá com muito cuidado. Ó, vai ficar escuro. Não vamos se mover. A câmera a gente pode mover? Acho que pode, né? Beleza. Caralho, que... Mano, que agonia, velho. Isso parece... Sua mãe, aquela gorda. Ah, o quê? Ah, voltamos. Ok. Pelo menos temos chances infinitas aqui, aparentemente, né? Isso aqui parece o... Pop's Playtime Capítulo 2, tá ligado? Peraí, tem coisa aqui, né? Não, não tem. Vamos lá. Caralho, olha o tamanho da colina. Esse cara... Esse cara é doente. Esse cara encontrou o furacão Katrina, irmão. Só assim pro barco dele ter ido lá pra cima. Não é possível. Caralho, os controles disso aqui são complicados. Porque quando você pula numa direção, você não consegue ir pra outra, tá ligado? Você tem que pular certinho, irmão. Caraca, velho. Eu acho que eu vou parar de controlar um pouco essa câmera, velho. Eu vou ir só nos botões direcionais porque eu acho que vai ser melhor. Ai, caralho. Que... É, fodeu. Eu já me mexi, né? Eu acho que ele já... Tá... Ok. O jogo, ele permitiu que eu ficasse vivo ainda. Espera um pouquinho. Caralho, que bizarro. Cada hora que apaga aparece alguma coisa diferente ali. Vocês perceberam? A cara desse vagabundo, mano. Pera aí. Opa. Beleza. Muita calma nessa hora, senhoras e senhores. Que isso, cara? Mano, tem alguma coisa observando a gente aqui, velho. Essa porra. Todo dia, essa... Eu vou olhar em volta toda vez porque tem sempre alguma coisa diferente. Vocês perceberam, né? Eu não tô ficando louco, não, né? Não é meu nariz que tá me enganando, não, né, gente? Calma. Pera aí. Ai, caralho. Porra! Não valeu, não valeu. Eu tava no ar. Foda-se. Não valeu. Ok. Meu Deus do céu. Pô, tá ficando mais estreita, hein? Tem umas nuvens ali em cima voando. Vou passar 30 anos nisso aqui. 30 anos pra tentar passar essa bosta, velho. Tão difícil que é. Pode acender, por favor? Obrigado, meu nobre. Pô, 30 de ano escuro, velho. É o que é? É o Alasca? É o Polo Norte? Agora que fica metade do ano escuro, metade do ano claro? Sei lá se isso acontece mesmo. Vou ficar paradinho aqui. Eu vou no safe, cara. Eu não vou arriscar aqui, não. Porque eu já percorri bastante o meu caminho aqui. Vamos lá, meu nobre. Bora. Com cuidado. A música tá ficando um pouco mais bizarra do que o normal. Parou? Olha isso, cara. Que porra... Eu não me mexi quando tava escuro. Ué? Tá, isso era intencional. Isso era intencional, então. O que é isso? Quem tá me ligando? Não tem ninguém aqui. Tá, tem... Que isso, irmão? Que isso, cara? Ai! WTF? Isso é live action? Isso é muito real pra não ser live action. Assim, pau no seu cu, tá ligado? Foda-se você, né? Vambora. Tá, temos mais um código. Toda vez que a gente abre essa maldita placa, tem algum BL. Toda vez, cara. Nossa, eu não queria voltar e fazer aquele desafio de novo, mano. Aquele desafio não deu muito certo, velho. Deixa eu explorar melhor essa ilha desgraçada aqui, velho. Tô me sentindo no Mike Luyog. Esses sons aqui, velho, é muito bom, cara. Ok. De onde que vem esse som originalmente? Eu não sei até hoje, velho. Explorar umas casinhas. Aparentemente, não dá pra entrar em nenhuma. Caralho. Nada pra cá. Cara, isso aqui, inclusive, tá me dando muita vibe do Crow64, tá ligado? O Crow64, inclusive, é um vídeo que eu tô produzindo aí junto com algumas pessoas. Com a Ju, que me ajudou a roteirizar o bagulho. Inclusive com o Maximus, que vai fazer edição pra vocês. Cara, eu vou fazer um vídeo bem detalhado a respeito do Crow64 pra vocês, viu? Então fica ligado aí que ainda vai sair. Mas isso aqui tá me dando muita vibe do Crow, tá ligado? Muita vibe mesmo, assim. Não é mesmo. Tem mais uma portinha ali que leva pra algum outro lugar. Onde que vai isso aqui? Theater? Tem um cinema na porra da ilha, velho. Eu quero ver. Nem aqui perto tem cinema? Cara, que belo cinema, hein? Vamos ver o quê? Vamos ver The Boys! Vamos ver Homem-Aranha de... Oh, que porra. E aí, meu nobre? O que você tá fazendo aí? E aí, amigão? Esse é o cara que tava com a gente. Olha quem decidiu aparecer. Meio atrasado pra festa, né? O cara é grosso? Eu tava cozinhando algo pros lobos. Eles estavam com fome, mas... Eu deixei os fornos ligados. Você pode ir lá e desligar pra mim? Quando eles começaram a pegar fogo? Começar a sair fumaça, no caso. É, desligar o forno pra ele, né? Ok. Vamos lá, então. Cara, você é um merda, né? Pera aí. Qual que eu... Um tapa na gostosa! E as meme tem que... Caralho! Pera aí. Ah, tá, ó. Tem que vir nesses aqui, ó. Quando tiver saindo fumaça, você é... Ai, filha da puta! Calma aí, meu nobre! Calma aí, velho! Calma aí, mano! Cozinha direito da próxima vez, corno! Opa, aqui. Vamos lá, rapidinho. Tem que ser quando sair fumaça. Ele tá propostamente queimando as porra do bagulho. Mano, ele tá paradinho ali, ao invés de ajudar nós, né? É um filha da... Que isso, mano? Que isso, cara? Qual é, velho? Mas o bagulho tá reacendendo, é uma impressão minha. Eu espero que não. Ah, falta um, falta um. Falta esse aqui, só. Ai, caralho! Tá bom pra você, ô, meu? Você libertou o Giovanni Guzzi. My name is Giov... Ai, desculpa. Eu lembrei desse mesmo. É muito bom, cara. Ok. Então ele tá livre, né? Já que em... Amamos toda a comida. Envenenamos a porra toda. Vamos dar o fora dessa merda, né? Mas tem a outra missão lá, cara. Aquela outra missão, não sei como que eu vou fazer, velho. Se bem que a mina falou que vai estar esperando a gente na praia, né? Talvez o Giovanni também esteja lá esperando nós. Não sei. Música maravilhosa, gente. Top 10 melhores músicas dos videogames, cara. Deixa eu falar com o cara de novo. Eu vou falar com aquele otário de novo? Cara, com certeza alguma dessas casas é de alguma forma explorável, tá ligado? Porque não é possível, mano. Não é possível. O que você quer, mano? Não dá pra pular isso, né? É, não dá pra pular isso. Eu vou tentar mais uma vez. Mais uma vez. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. Tô com muita impressão que rolou algum B.O. ali, velho. Porque tinha mais coisa, tinha plataforma, tinha nuvem, porra. Ia sair voando que nem o Mario World, cara. Tá, vamos lá mais uma vez. Comecei bem. Caralho. É, eu... Eu fiz um pouco... Eu fiz um pouco errado dessa vez, gente. Eu tava apertando... Outra! Ai, me deu um negócio ruim. Me deu um negócio ruim, velho. Caralho. Caralho, me deu um bagulho... Eita, caralho. E... Tem mais um desses códigos e uma porta. E apareceu uma parada aqui que não tinha. Não, a praia. Isso aqui já tinha? Mano, o maluco só sumiu, tá ligado? Só desapareceu. Ele só desistiu. Tem algumas portas aqui, na real. Algumas, muitas portas. O parque, a gente já foi. A praia, a gente também já foi. Eu acho que só vai restar entrar naquela porta, viu, irmão? Porque eu acho que aquela era a porta que tava trancada, né? O que é isso aqui, mano? Tem um bagulho aqui, né? Tem uma árvore bugada. Tem um monte de parte com árvore bugada aqui, velho. E tem mais coisa ali dentro, tá ligado? Parece muito um jogo cagado de 64. Aqui é o Theater, né? A gente já fez o que tinha pra fazer lá. E a música parou por completo, gente. A música paralisou, só mutou. Só temos a atmosfera dos passos e dos efeitos sonoros de meme aqui, ó. Vamos safe, vamos safe. Eu vou tentar entrar naquela porta, né, gente? Não tem mais muitos lugares pra gente ir, né? A gente pode voltar pra praia pra ver se as coisas apareceram lá, os nossos amigos e o barco, né? Mas eu, eu real, quero entrar naquela porta que liberou, velho. Isso é muito bom, cara. E essa é a porta com aquele código maldito. Ô, da hora! Não tem porra nenhuma! Tem uma parede de preda. O que é isso? Tá, essa música é minimamente preocupante. Tem uma estátua... Tem uma estátua de um urso ali. Sou eu, não é? Ô, é meu pai. Meu pai, ó. É o pai do bicho aí que saiu há 40 anos atrás pra procurar o cigarro na esquina e eu nunca mais achou, velho. Tá procurando até hoje o cigarro do Urus. Na verdade, isso aqui é um castor, né? Mas enfim, eu vou chamar de urso porque... Ele parece um urso. Eu consigo me afogar? Obviamente não, né? Mano, isso aqui tá parecendo música de Scooby-Doo, velho. Isso é brincadeira, mano. Ok, vamos pular com cautela nas plataformas, sem cair. Caralho, bicho fio da desgraça. E aí, meu nobre? Não tem nada pra gente fazer aqui. Então vamos passar direto porque temos um catavento gigante ali. Puta, que pariu, cara. Esses controles são meio bosta, viu? Tá, barra de espaço. Eu vou tentar com a outra mão aqui. Parece que tem umas coisas ali do outro lado também, mas é somente uma abertura. Tem uma cachoeira ali. Tem umas paradas meio surreais aqui, saca? Tá, eu vou segurando agora o botão de correr e... Pula, boa! Foi, beleza. Perfeito. Ih, olha lá. O vagabundo tá lá de novo, mano. Me esperando pra outra missão do demônio. Vamos dar uma explorada aqui primeiro porque eu... Isso aqui... Definitivamente tem muito potencial pra muita coisa, cara. Só que o catavento tá à distância, né, gente? Não consegue chegar. Eu achei que eu ia conseguir chegar no catavento. Calma aí, meu nobre. O pinguim do satanás morre, essa desgraçada. Já chego aí, mano. Só pra ver se eu não tô perdendo nenhum detalhe aqui, tá? Não, parece que não. Parece que é só o bichão mesmo. É só o bichão. Vamos trocar uma ideia com ele, então. Vamos ver o que que vai... Legal que dá pra gente meio que subir nas árvores, né? Dá pra bugar pra fora do cenário, né? Eu acho que deve dar, mano. Aí, ó. Tá safe, ó. Buguei, foda-se. Não consigo nem ver o que tá lá. E a manobra? O quê? Application Form, formulário de aplicação. Que porra é essa, caralho? Nathan Stewart. Causa da morte, assal... O quê? Tá, isso era uma ficha de alguém que morreu em ambiente de trabalho? Assalte, né? Tipo, assalte seria a agressão, né? Então, temos já uma ficha de um cara que morreu agredido. Um tal de Andrew. Ok. Isso aqui tá começando a ficar mais interessante. Então, será que aquele vídeo... Aquele vídeo que a gente assistiu era da morte desse maluco? Será que era isso? Pra mim faz sentido. Pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Vamos lá. Vamos voltar ao caminho que percorremos aqui. Cara, esse jogo aqui até agora ele tá magnífico, velho. Tá magnificamente intrigante. Pra dizer o mínimo. Ele tá muito desconfortável de ser jogado. Vou mentir pra vocês, não. As crianças iam adorar isso aqui em 1996. Confia. Voltamos. Toda hora escurece essa porra, né? Vamos pra praia? Não tem mais muito lugar pra gente ir aqui, né? Aí a gente saiu desse outro lado. Os nossos amigos estão aqui. Vamos trocar uma ideia com eles? E aí, meus nobres. O que vocês estão fazendo aqui? Eu tenho que trazer mais alguém pra cá? Ah, que porra é essa? Ou talvez eu tenha que ir pro mar, né? O que? O que? Olhar o que? Eles estavam falando. Ei, olha isso. Cuidado com isso. O que? Qual é a manobra? Quer fazer... Quer fazer... Eu não entendi. Tá, isso foi desconfortável. Parece que foi bug, mas não foi não, velho. Vamos pro barco, foda-se. Vazei. Interagir com o barco. Stop. Tem uma placa de pare. Eu não entendi o que tá sendo falado. Não entendi absolutamente nada. E dessa forma, o Buddy e seus amigos navegaram pra longe. Foi fácil assim? Que porra é essa? É uma árvore de roupa? É uma árvore de roupa? Que merda é essa? É o bicho ali? O que que é isso? WTF? WTF? Que porra é essa? Isso aí é nóis, né? Isso aí é a gente. Mano, olha essa merda, cara. O fim. Acabou? Não é possível, mano. Acabou mesmo? Acabou porra nenhuma. Que música é essa aí? Stranger Things, mano? Parece, né? Temos mais coisas aqui. É o pós-créditos da Marvel. Vai ser um pós-créditos lindo. Confia! Olha o Nick Fury ali, ó. No fundo, ali, ó. Ali. Emulator Programming. Gráficos 3D. Firecat Productions. O que é isso? Que porra de crédito é esse, mano? Olivia Dubin. Giovanni Dubin. Willy. Dublagem do Walter. Dublagem do Connor. Quem que é essa galera? Eu nem encontrei esse pessoal tudo. Mark Dubin. Cara, isso tá esquisito. Isso tá esquisito, mano. Pra caralho. Recuperação do Sprite. Obrigado por jogar. Olha, senhoras e senhores. Eu tô sentindo... Que tem mais coisa nesse jogo. Tem muito cara de ter mais coisa, tá? Mas... Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Essa foi minha primeira jogatina. Assim como eu fiz com o Indies Apple Farm, né? Quis jogar completamente a cegas isso aqui. Mas parece que tem mais coisa. Eu tô com a impressão que tem mais coisa. Parecia que tinha muito mais coisa naquela parte do minigame. Que você tem que pular as plataformas. Mas esse jogo definitivamente é muito enigmático. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aí embaixo. E comentem se vocês quiserem ver uma continuação. Porque com certeza tem segredo pra ser descoberto aqui, velho. Ou meu nome não é Gabs. Talvez eu esteja em negação. Não sei, tá ligado? Mas esse jogo é extremamente intrigante. E misterioso, pra dizer o mínimo, né? Ele tem alguma coisa pra contar. Mas eu ainda não determinei o quê. Pelo que eu entendi, tivemos um caso de agressão até a morte. De algum funcionário de uma empresa. E a gente viu isso de fato na câmera. Esse jogo tá misterioso. Eu vou querer jogar ele de novo, gente. Ó, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Comentem embaixo teorias ou alguma outra coisa que eu possa ter esquecido. Sem me darem spoilers, por favor. Me deem uma ajuda aí. Eu vou dar uma conferida depois nisso melhor. Mas enfim, essa foi minha primeira jogatina de Shipwrecked, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Valeu, eu falo até mais. É nóis, se cuidem. E tchau.